Minha história do amor começou Era aqui na rua, com o nome pra onde? Amor, amor, amor Amor, a primeira vista eu sei A olhar eu sei Minha paz judeira Te beija, me abraça E fala pra mim, por si, é do meio da praça A lua, o mar A lua, a lua, a lua O ar, a lua, a lua, a lua O céu, se eu for por um abraço e me amou É só me chamar Me chamar eu vou É lá nos secretos que guardou pra mim E o valor Brasil E a vida é a mim Sou louco por você já vir Me faz o arraba na canção Eu sou seu nome A minha cerveja é chão Fica a unidade assim que não Sou louco por você já vir Me faz o arraba na canção Eu sou seu nome Ou seja o meu nome Fica a unidade assim que não Fica a unidade assim que não Fica a unidade assim que não Adoro isso Adoro isso Adoro isso Brasil Com mais vozes de todos os tempos Isso é Deus que dá Deus escolhe um passarinho Diz que você vai ter Você vai ter Uma cor de azul, vermelho, branco, arrelha No outro fim Não só deixa de uma cor Mas a escolha é Deus Fazio a maior reverência A você Queria cantar alguma coisa junto Mas vem aqui começar junto Você quer de puxa Assim nesse swing, me imagina E meia a lua inteira Subado na cara do frágil Estrangeiro, vazador Forra de coqueiro, barco Quando a treca não chega No swing, no barco, harmonia O chão e o tontão O terra com o sol, viu? O homem e o corpo em medo O batalho do triste A bonita, a barco, harmonia O sol, viu? A bonita, a barco, harmonia O sol, viu? A capoeira, a capoeira Todo pé de rosto, né? O negro brindando É do dia, o fio aceris Quer a mente, o fio aceris O negro brindando É do dia, o fio aceris Que eu venho a me DSR O Wilson e o Tzu Eu sonho como ganhou Eu sonho como ganhou Eu sonho como ganhou Mas se Fui, se Fui, se Fui, se Fui O que tu? O Renan, foi Esta Bia A ganhou Por isso o negrudou, o negrudou E acabou, invejado se consagrou Por isso o negrudou, o negrudou E acabou, invejado se consagrou Essa jamaica não vai salvar nenhum Cansa a mulher, desfavendo o mundo Toda a negrada, toda a obra de um Cansa a mulher, desfavendo o mundo O que é isso que eu gosto? É, tipo, as vezes bonito Eu tomei, sofri, chorei E a vida me fará um vencedor E a mamimônia é razão a toda Somos sempre mais e mais os ganhos E o que fazer? Se a transformação brota dos negros Eu, o que fazer? Você e eu já, já negra-cô Uh, 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 uh U já, já negra-cô Uh, 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 uh Já negra-cô Uh, 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 uh Oh já, já negra-cô Uh, 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 uh Não conhece que avem vir me pegar Brasil, obrigado! Uma paz na casa dessa emissora, sempre nossa! Aqui é o Dodu, Deus dos Deus! Eu acho que a música da Bahia, cara, é uma coisa que se renova, mas também preserva, sabe? E a gente tem lutado pra que as boas coisas sejam preservadas. Eu acho que enquanto existia outra música de embarrada, fazia os braços, eu acho que a música da Bahia vai ser sempre renovável. Agora, os bens culturais vão também ser motivos, eu acho. Eu tenho certeza, eu tenho certeza. Mas vamos citar os irmãos! O cérebro segura a cabeça com a mão e chora! E chora, se que dá pra morrer! O cérebro segura a cabeça com a mão e chora! E chora, se que dá pra morrer! Quando ele surgiu pelo mundo, ele deixou seu brilho de beleza! A bênis não vai ficar com a mão e chora, tá? A bênis não vai ficar com a mão e chora! Não vai ficar com a mão e chora! Quando o bênis não vai morrer, foi o que ele deixa eu ir pra ficar longe, uma mudança eu vai projando-chama, igual! Arreventando nesse catapas! Adentou! Me diga até pra mim, adentou! Eu sou um cidadão réc! Adentou! Me diga até pra mim, adentou! Eu sou luzinha da mulher que foi que eu segurava O dedo segura a cabeça com a mão e chora E chora, se dá pra comer